Foi registrado nas primeiras horas de hoje na cidade de Cajazeiras um incêndio criminoso aqui na adutora que está em construção do bairro do Mutirão, na cidade de Cajazeiras. Segundo o capitão Bruno Silva, o prejuízo está estimado em cerca de 30 mil a 100 mil reais. E com isso, a população sai prejudicada por conta da ação de vândalos que atearam fogo em vários containers aqui na cidade de Cajazeiras. Bem, tomamos conhecimento às 6 horas da manhã. Quando fomos acionados pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o fogo, um fogo de origem criminosa que ocorreu por volta de 4 horas da manhã, 3 e meia, 4 horas da manhã, onde o bombeiro prontamente veio para essa ocorrência que a princípio foi denunciado que era um fogo no mato. E ao chegar aqui foi visto que realmente era um ato de vandalismo, onde 7 tambores, 7 containers, 7 reservatórios de água foram queimados e depredados numa ação de vandalismo ocorrida no mutirão aqui da cidade de Cajazeiras, no bairro do Mutirão, onde a comunidade do Mutirão foi prejudicada nesse sentido de ter esses objetos danificados, provocando assim um mal-estar e um ato de vandalismo, um ato de terrorismo, no tocante ao prejuízo que ficou para a população. Juntamente com a Polícia Civil, o 6º Batalhão de Polícia Militar no Comando do Major Guedes e o Dr. Gilson Teles, delegado, disse que não medirá esforços para realizar a prisão desses acusados, né, que suspeitas que são da região aqui do Mutirão, onde a gente espera que a população do bairro do Mutirão denuncie a Polícia Militar e denuncie ao serviço de inteligência, denuncie os meios de comunicação, que a gente não pode permitir, que a população tão sofrida, tão, assim, com dificuldades, tão carente e venha ainda mais ser prejudicada por esse ato de vandalismo. De maneira alguma a gente pode permitir isso. E o 6º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com a Companhia de Trânsito, o Batalhão de Operações Especiais, Serviço de Inteligência, Rotam, Força Tática, ou seja, todos os policiais aqui da cidade de Cajazeiras e do Sertão irão agora, após essa entrevista, diligenciar para realizar a prisão, né, até o final do dia dos acusados aí desse ato de vandalismo.